E a gente tá falando muito do dinheiro que é investido, né? Você deu até um parâmetro aí de preço e tudo mais. Em quanto tempo esse dinheiro que o pessoal vai investir retorna? Boa pergunta. Bom, vamos lá. É uma balança. Você vai investir um dinheiro. Você gastou tanto e vendeu tanto. Gastar muito, vender pouco, o prazo de retorno é maior. Gastou pouco e vendeu muito, o prazo de retorno é menor. O que eu chamaria de uma meta aceitável, uma meta bem-sucedida, diante do cenário atual? Então, você tem uma rede para 64 assinantes. Se você vender 30% dessa rede, eu acho que seria um número ótimo. Então, 30% de 64, 6 e 6, 12, mais 6. Se você tiver uns 25 assinantes numa rede para 64, eu acho que você é bem-sucedido. Legal. Beleza. Mas eu falei do número de assinantes, do percentual de número de assinantes numa rede. Aí agora você fala, mas o prazo de retorno? Bom, não sei porque você pode ter, às vezes, para montar uma rede de 64 assinantes, pode ter gasto dinheiro pra caramba. Sei lá, gastei 50 mil reais para montar uma rede de 64 assinantes. Você se ferrou. Não posso falar palavrão. Aí você se ferrou. Pô, Alain, mas não. Eu tenho 64 assinantes gastando 9 mil reais. Show de bola. Prazo de retorno? Em 3 a 5 meses está voltando dinheiro. Caramba. 3 a 5 meses. Vale estar voltando dinheiro. Ah, Alain, eu montei um modelo robusto, que é o modelo mais bem feito, que envolve mais caixas. 4 a 7 meses seria um prazo de retorno equilibrado. Ah, Alain, as contas que eu fiz aqui estão dando mais de 7 meses. 1. Você gastou muito dinheiro. 2. Você não seguiu minha metodologia. 3. Você não é aluno milionário da Telecom. 3 a 7 meses. 5 a 7 meses. 3 a 8 meses. 2 a 7 meses.